Olha o que eu trouxe pra você, meu amor. Ai, mas você é tão romântico. Você merece muito mais. Deixa eu te falar, final de semana, vamos jantar. Mas a gente, você não falou que a gente ia viajar? É, pode ser também. Eu prefiro viajar do que ficar aqui. Sério? É. Então pronto, tá combinado assim, tá bom? Então tá. Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Oi. Que bom. É, vejo que você ganhou uma rosa, né? Parece um casal muito apaixonado. Faz tempo que a gente tá junto? Deixa eu perguntar, quanto tempo mais ou menos vocês estão juntos? Temos três anos. Mais que a gente troca mensagem pelas redes sociais, mais ou menos um ano, né amor? Eu acho que é, é isso mesmo. Hum, que interessante, vocês parecem muito felizes, né? Que bonitinha essa barriga, desculpa, tá? Com licença aqui. Tá de quantos meses? Eu já vou fazer oito. Ah, tá. É, mas assim, vocês estão felizes, né? Sim, eu estou. E você? Sim, sim. Vocês pensam em ter um filho também? Ai, meu sonho. Mas alguém disse que ainda não está preparado. A gente quer curtir mais um pouco. Inclusive, a gente tá até programando uma viagem. Fico feliz por vocês. Desculpa incomodar, tá bom? É, eu mesmo era casada, agora eu sou desvorciada, né? Porque assim, o pai do meu filho não presta. É um homem sem caráter, entendeu? E que não vale a pena ter na minha vida nem na vida do meu filho. Mas até mais, tá? Pra vocês, felicidade. Uma pena. Sinto muito, tá? Não, livramento. Tchau. Tá, tchau. Tchau. Fica bem. Coitada, né? É, coitada. A gente fica escutando a vida dos outros assim e vê que a nossa tá excelente. Enfim, vamos falar lá da viagem. Ridícula. Maria Eduarda, que atitude aquela foi sua? Cara de cachorro. Olha como você me chama, viu? Eu sou cachorro sim, agora eu sou cachorro. Só que o seu cachorro pitbull dá a melhor espécie. Mas pra vira lata, não tem vergonha nessa cara sua? Vergonha de quê? Eu que vim de casa, grávida, do seu filho. O seu filho limpando, lavando, fazendo tudo pra você e você na rua, atrás de piriguete. Eu não ando atrás dela, é elas que andam atrás de mim, entendeu? Por seu governo. É isso mesmo, é isso mesmo. Pois eu não te quero mais não. Aqui dentro da minha casa você não fica. E o meu filho, não é nosso não, é meu. Porque eu sou mãe e vou criar e educar ele sozinho. Ah, você fez ele sozinho, do além. Você não quer saber de filho, porque se você quiser saber do seu filho e da sua família, você não tava na rua com essa ser vergonha. Nossa, Maria Eduarda, como você é tão ridícula. Eu sou ridícula? Você ainda tem essa cara de cachorro mesmo. E a vira lata é cachorro pitbull não. Se você se arrepender de tudo, você pode limpar de ouro, mas eu não te quero mais. Olha aqui, sua mala tá aqui. Pegue ela e suma da minha frente. Suma que eu não te quero ver nunca mais. Agora eu sou cachorro, né? Agora eu sou cachorro. Quando o cachorro andava junto com você, era gatinho. Agora eu sou cachorro, né? Tá bom. Fica e passa bem. Vai se arrepender. Mas o que é isso aí? Jai, desce pra meio dia. Cadê o almoço dessa casa? Você sabe que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Jai, eu tava esperando você trazer Marmitex pra gente. Como é a história? Trazer o quê? Marmitex. Você tá ficando doida? Olha lá, a geladeira tá cheia de alimentos, ó. Comprar Marmitex não. Marmitex é o último caso. Aí você tá esperando que eu acorde cedo, sete da manhã, pra fazer almoço, pra você chegar meio dia e tá tudo prontinho. Ah, não acredito não. Olha, deixa eu te falar. Eu saio cinco horas da manhã pra ir pro trabalho. Entendeu? Tenho que retornar meio dia pra almoçar e voltar duas horas da tarde. Cadê esse almoço, Jayane? Aí não é problema meu. Eu arrumei uma mulher, uma companheira, pra dividir as tarefas comigo, entendeu? Mulher pra lavar minha roupa, fazer comida, arrumar a casa e você não tá cumprindo. Você não tá cumprindo com o seu papel. Simplesmente isso. Ah, tá. Só voltando o que você falou, que eu estava concentrada aqui na minha rede social. Você tava procurando, então, não era uma esposa. Você queria uma empregada doméstica. E isso eu não sou e não serei nunca. Você tá me ouvindo? Então, se você quiser essa vidinha aí, criar uma camélia, você vai procurar em outro lugar, porque comigo não vem não, tá, querido? E deixa em paz aqui, que eu tenho que terminar de postar minhas coisas. Olha, deixa eu te falar. Pra mim, não vai dar certo. Eu não gosto de mulher de enfeite, não, entendeu? Eu não quero mulher de enfeite, não. Assistindo televisão, com o celular no lado, passando queima nas pernas. Isso é fácil demais, Jayane. Isso é fácil demais. Você me conheceu assim. Dessas daí, tem muitas. Entendeu? Vai em busca, então. Vamos ver se alguma vai te querer. Agradeça que eu te quis. Era só o que me faltava mesmo. Pegando o bonde aqui, que tá com a mulher maravilhosa, eu fico reclamando. Ai, cada coisa, fuleiro mesmo. É, todo suado. Tem que trocar essa camisa. Tá lavada, será? Não, não acredito. Minha roupa toda suja aqui dentro, minhas camisas. E agora? Essa mulher tá fazendo nada dentro de casa. Roupa suja, casa suja. As louças também, todas sujas. Não. Não acredito em uma coisa dessa. Porque aquele velho gaga tá aqui em casa. Aí, fica melhor, acho que lá pras 16 horas. Fica bom, porque aí já é o tempo também que eu vou tomar um banho, me arrumar, ficar cheirosinha pra você e a gente se encontra naquele mesmo local, tá bom? Tá. Te amo. Beijo. Que mulherzinha infeliz eu fui arrumar, viu? Trocar minha esposa por uma imbira dessa. Mas eu vou seguir ela. Mas o que é isso aqui? Jaiane, você me traindo, Jaiane. Eu não acredito, Jaiane. Quem que é esse cara aí? Não sei ninguém. De preguiçosa eu sei que você era, entendeu? Agora eu nunca pensava que você ia chegar até esse ponto. É mesmo? Tô com dó. Você quer que eu choro? Nossa. Você quer chorar? Acreditei tanto em você. Você me prometeu amor sincero. Tá me fazendo isso. Ai, que pena. Fica pra próxima, tá? Coração. É, né? Pode ficar com esses olhos de caranguejo e repatu. Infeliz. Vocês dois se merecem. Seu babaca. É o que que você tá me olhando? Sobrou pra mim. Aqui se faz, aqui se paga. O que você fez com sua esposa, você tá colhendo. Que situação, hein? Nossa. Como é que eu fui largar minha esposa. Minha esposa é grávida ainda. Por uma piriguete daquela de quinta categoria. Mulher baixa, sem nível. Onde foi que eu tava? Onde foi? Tô muito arrependido. Amanhã eu vou atrás de minha esposa. Amanhã eu vou atrás dela, sim. Nossa. Ela até agora não passou. Sempre ela passa aqui. Tô querendo conversar com ela. Pedir desculpa pelo que eu fiz. O arrependimento, viu? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ai, que susto. Como vai você? Ótima, né? Como que você tá vendo? Olha, deixa eu te falar. Preciso conversar com você. Não, pega em mim não. Pode falar. Preciso conversar com você, é sério. Me desculpe. Pelo erro que eu fiz. Ter trocado você pelaquela mulher lá. Ela não é nada que eu pensei. Você, sim, era a mulher que me dava valor. Cuidava de mim. E eu não enxerguei isso. Me desculpa, Maria Eduarda. Não, olha. Você quer meu perdão? Te desculpo. Olha, de coração. Te desculpo. Te perdoo por tudo que você fez. Principalmente por ser um pai ausente. Não querer saber do seu filho, né? Mas oportunidade comigo você não tem mais. Ô, por favor. Me dê uma chance. Eu te peço. Que chance? Em nome do nosso amor, Maria Eduarda. Que amor? Que amor? Não tem amor mais. Não tem amor. Você destruiu tudo. Você trocou a nossa vida. A nossa estabilidade. A vida com o seu filho. Por conta de o quê? Uma mulher. Me perdoe, Maria Eduarda. Eu estou um homem destruído. Por favor, me perdoe. Vamos viver nossas vidas. Vamos criar nosso filho junto. Pense bem. Vamos. Me dê mais uma chance, meu amor. Me dê mais uma chance. Eu já te disse que eu te perdoo. Mas voltar com você não... Engraçado. Agora você lembra, né? Que você tem um filho. Mas olha só. Depois que eu larguei de você, eu vou luir. Eu virei uma mulher. Uma mulher que corre atrás de tudo. Que não fica só dentro de casa limpando, dando comida na boca, lavando roupa. Pra você não. Agora eu vou luir. Eu não vou voltar ao seu que eu era nunca. Eu não vou voltar pra trás. Agora é só pra frente. E outra. Se você quer o meu perdão, eu aceito o seu perdão. Faça seu papel de pai que você não faz. Mas, meu amor... Mais nada. Acabou. Eu não quero você nem pintado de ouro. Ah, engraçado, né? Você não ia ser o pitbullzão? Tá aí. Vira-lata de novo. Não chega mais perto de mim. Contato comigo só se for pro seu filho, tá bom? Olha só o que você tá fazendo, viu? Olha o que você tá fazendo comigo, viu? Ai, eu queria tanto sair e fazer alguma coisa diferente. Só fico dentro de casa. Não tem nada pra fazer. Ai, amor. Oi, amor. Nossa, varri tudo lá embaixo. Aproveitei que tô de folga já pra... Aproveitei pra adiantar as coisas. O que que houve que tá com essa cara? Ah, amor, que eu queria fazer alguma coisa, né? Que eu... A gente não... Não tem tempo que a gente não sai. Que a gente não faz nada junto, nós dois. A gente só fica dentro de casa. Você só trabalha. Você nunca tem tempo pra mim. Só que você... Ó, a gente... É porque... Hoje eu tô de folga. Hoje dá pra gente fazer alguma coisa. Dá pra eu tomar um banho rápido ali. Você se arruma. A gente pode ir ali num restaurante que você gosta. Sério? Vamos lá? Vamos, então. Eu vou me arrumar rapidinho. E a gente vai, tá? Tá bom. Eu vou acabar de botar os lixos pra fora. Mas é o tempo. Porque você tá tomando banho. Já juntei tudinho ali bonitinho. Porque eu sei que você não gosta de nada no cantinho da casa, né? Então eu vou pegar os lixos ali. Vou jogar fora. Só tem que esperar o lixeiro chegar pra levar. Que eu também não posso deixar ali. Porque eu tomei multa naquele dia. Você lembra, né? Sim, eu lembro. E vai se arrumando. Porque aí depois é só tomar um banho. Bota uma roupa e a gente vai. Tá, tá bom. Vou ver minha roupa aqui. E quando estiver pronto eu te aviso, tá? Tá bom. Amor, ainda bem que eu te contei. Você viu aquele tênis que eu uso pra trabalhar? Ué, amor. Que roupa é essa? Ah, descontei. É... Meu chefe ligou agora. É um dia da minha folga. Vou ganhar três vezes mais pra fazer uma obra. Não tinha como eu negar. Dá pra gente... Você viu o tênis? Você tá arrumada, né? Ai. Esqueci, Júlia. Completamente. Olha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te levar num restaurante três vezes melhor que aquele. Porque eu vou ganhar três vezes mais na sua obra agora. Você me perdoa por isso? Tá, amor. Tá bom, né? Fazer o quê? Desculpa, amor. Já tava pronta. Era pra você ter me avisado, né? Que aí eu não me arrumava. Sabe como é que é meu trabalho? Eu ganho por obra. Eu não posso deixar, entendeu? Pra sustentar essa casa aqui. Ainda mais o nosso planejamento também de ter filhos. Tô fazendo uma reserva ali. E... Bom, essa obra pode me levar pra uma obra maior, entendeu? Eu não posso perder essa chance agora deles verem meu trabalho. E quem sabe eu entro numa multinacional. Tá, teu tênis tá ali na sala. Vou lá pegar. Obrigado. Desculpa, tá? Tá. Não acredita que ele fez isso de novo. Me arrumei pra poder sair com ele. E ele vai e fala que tem que trabalhar no dia da folga dele. Mais um dia aí dentro de casa. Ai, amor. Cansei, viu? Era uma obra de um prédio de três andares. Eu nunca tinha feito uma obra tão grande. É. Senão tá com a roupa, né? Você ficou chateada, não foi? Ai, fiquei desanimada de tirar a roupa. Eu fiz algumas coisas. Sentei aqui agora no quarto pra... Descansar a mente um pouco. Pra eu me redimir com você. Amanhã. É... O que que vai fazer só na previsão, né? A gente podia ir naquele clube. Que você tanto gosta. Naquele clube cinco estrelas. Sério? Sério. Agora eu tô com o dinheiro pra gente ir lá. Dá pra gente ir lá amanhã. Porque aí a folga que ia ser hoje... Falei com o meu patrão pra ser amanhã. E ele falou que tudo bem. Então... A gente tá com amanhã livre. Então tá bom, amor. Eu já vou deixar a minha esposa arrumada pra amanhã. Pra amanhã cedo a gente tá indo, tá? Tá bom. Vai lá. Obrigada. Tá, amor. Vai arrumar essas coisas, vai? Tá bom. Vou lá, tá? Tá bom. Ah. A Julia é uma mulher incrível. Ela merece. Ela merece muito o que eu vou dar pra ela, amor. Uh. A água tá aqui. Refrigerante. Tudinho. Amor, deixa eu te falar. Você não vai saber da maior. O que, amor? Eu fui chamado pra construir um shopping. Sério, amor? Sério. Vai começar agora as obras. E... Pela primeira vez eu fui nomeado líder da obra. Então... Vão ser dias e dias de trabalho. Eu nem acredito. Cara, eu tô muito próximo. Eu tô muito próximo de ser contratado por uma multinacional. Se eu sou contratado por essa multinacional, eu estouro a boa, Julia. Eu estouro a boa. Eu vou estar em todos os shoppings, em todos os cantos. Casa. Pá. Eu que vou. Prédio. Pá, eu que vou. Shopping, eu que vou. E aí é dinheiro que entra, Julia. A gente vai morar numa casa três, quatro vezes maior que essa aqui. Nossos filhos vão ter condição de conseguir muita coisa. Muita coisa na vida que a gente não conseguiu. Muito bom, né? Peraí, Rocco. Deixa eu ver se eu entendi. Então a gente não vai mais para o site. É isso? Eu já te prometi isso. Porque eu já tô pronta. Já peguei o negócio pra gente poder ir. Já botei tudo aqui dentro. Sabe como é que é, né, amor? É trabalho. É... Você só pensa em trabalho, Rocco. Você só pensa em ganhar dinheiro. Você não pensa nem um segundo na gente. Você não pensa nem um segundo em me fazer feliz um pouco. Você acha que eu fico feliz ficando dentro de casa? Eu não saio pra lugar nenhum. A única coisa que eu faço aí no mercado. A única coisa que eu faço é fazer comida pra você. Caramba, isso cansa também. Você parece que eu não penso em mim. Você só pensa em trabalhar, em fazer as coisas. Desculpa, amor, mas é trabalho. Não tem como eu chegar pro... O cara tá me dando uma boa oportunidade, sabe? Não tem como eu chegar pra ele e falar assim, Olha, hoje não vai dar que eu vou no sítio, que eu vou no coisa ali com a minha mulher. Ele vai me mandar embora, sabe? Você vai mesmo? Olha só, Rocco. Se você for, você vai arrumar um problema sério comigo, tá? Desculpa, amor. É o que eu tô te falando. Eu preciso ir. Se quiser, você pode ir sozinha lá no... No clube, eu deposito um dinheiro pra você se divertir, tá? Mas, sabe como é que é, né? Eu sou o homem da casa. Não acredito nisso. De novo? Mais um dia? Como pode? Só que pensa em dinheiro. Não pensa nem sequer um pouco em mim. Não vou mais ficar nessa casa. Não quero. Não vou mais aceitar isso. Amor? O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo, Rocco? Eu tô indo embora. Eu não falei pra você? Se você fosse, você ia arrumar um problema sério comigo? Mas arranjei uma ótima oportunidade de trabalho, amor. A gente vai ficar milionário se eu entrar na multinacional. Olha só, Rocco. Você prefere ficar milionário, né? Então você fique milionário, mas fique sem mim, tá bom? Porque eu não vou ficar aceitando passar por isso. Quantas vezes, Rocco? Ontem, ontem, você falou pra mim que o quê? Que ia me levar pro restaurante pra jantar fora. Você me levou? Não. Aí hoje mais cedo você falou o quê? Que ia me levar pro sítio. Você me levou? Não. Então, olha só, eu não vou ficar mais passando por isso, tá? Eu tô cansada. Eu vou pra casa da minha mãe, tá? Já falei com ela, já liguei pra ela, ela tá me esperando. Júlia, se você me der mais uma semana, eu vou ter folga daqui a uma semana. Rocco, não tem mais uma semana, mais um dia, mais dois dias, tá entendendo? E eu tô indo embora. E fica aí com o seu trabalho, com o que você quiser. Fique rico, faz o que você quiser, tá? Mas sem mim. Passar bem. Não, ô Júlia! Valorizei demais o trabalho, acho que acabei esquecendo da mulher que mais me amou. E agora, cara? Posso ficar milionário, mas não vou ter a Júlia nunca mais. Marcelo? Sabrina? É você mesmo, Marcelo! Tudo bom? Quanto tempo, como você tá? Pois é, eu tive uns problemas na vida, né? É, amor, o que é isso aí? O que esse cara tá encostando em você? O que esse cara tá fazendo aqui, amor? O que você tá fazendo, Gabriel? Calma! Ai, pra que isso? O que esse cara tá pegando em você, amor? Solta ele! Marcelo! É meu amigo! A gente se conhece há muito tempo, né, Sabrina? Sim, a gente se conhece há anos. E o que é que tem um imundo desse aqui na porta da nossa casa? Preciso falar desse jeito? Mas como assim você se conhece há muito tempo? É que a gente já namorou durante um tempo. E o que esse cara quer aqui, então? Não, cara, eu só tava passando na rua aqui que eu vi o lixo ali, eu vim catar lixo. Aí eu passando pra cá, ela me chamou, não sabia que ela morava aqui, não. Aham, entendi. Olha, cara, você nem pensa em chegar perto da minha esposa, tá bom? Fica esperto. Mas eu não tô fazendo nada, eu só tava passando, ela me chamou. Aham, tá. Vamos, amor. Foi um prazer te ver, viu, Marcelo? Tá bom, Sabrina. Tchau, viu? Nossa, amor, precisava daquilo tudo. Tempo roucar o cara no chão, coitado. Ah, amor, ele tem que ser tratado é assim mesmo. E por que você tá defendendo ele, hein? Eu tô defendendo porque eu conheço ele e eu sei que ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é muito trabalhador. Aham, tá. Olha aí, cadê minha carteira? Ele é tão trabalhador que até minha carteira ele já pegou. Não, amor, com certeza não foi ele que pegou. Você deve ter deixado em casa ou tá aí? Procura direito. Pera aí que, ó, essa carteira tá aqui, ó. Olha aí, eu falei pra você, amor. Não, eu falei pra você, né? No meu bolso, mas não é minha não, é de vocês, não é? Aham, você que pegou, cara. Eu não peguei não, cara. Ela tava aqui no meu bolso, eu não sei nem como desapareceu aqui. Cadê o dinheiro que tava aqui, hein? Eu não peguei dinheiro não, nem abri a carteira. Gabriel, para, ó. Olha, Marcelo, é... Eu gostaria de te ajudar, você tá nessa situação. Por que você não vai lá na empresa fazer um teste? Eu acho que você vai se dar muito bem, sua vida vai melhorar. Como assim, amor? Você vai arrumar emprego pra esse sujo velho aí? Na nossa empresa? É sério que você tá falando isso, Gabriel? Eu tenho que dar uma chance pra ele, uai. Você não vai se arrepender não, Sabrina. Ele é meu amigo. Amanhã eu vou estar lá. Te espero lá, tá? Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau, Gabriel. Você é muito rãozinho. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Marcelo. Cheguei. Pra você. Obrigada, que lindo. Nossa, adorei. Esse mundo veio? E essas flores aí, amor? Ele me deu, como forma de agradecimento. Como assim, cara? Cheguei cedo, pro meu primeiro dia de trabalho. Pra que você tá com a minha mulher? Não, é só pra agradecer o que ela fez por mim. Não, não, não é com isso. Aham, sei. Nunca viu o Zodá que falou pra mulher casada? Nem isso não, Gabriel. Foi só pra agradecer o que vocês estão fazendo por mim. Eu vim pro meu primeiro dia de trabalho. Eu tô pronto aqui. Pode mandar eu trabalhar já. Ah, tá. Então já que você tá pronto pra trabalhar, vai lá no quartinho do fundo, pega as coisas e começa a limpar aqui tudo, ó. Vai, 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 vai. Sim, sim, seu Gabriel. Eu vou fazer já, tá? Vicença. Por que você tratou ele assim? Não precisa disso. Olha, eu não quero saber. É o primeiro dia dele. E daí? Oi, amor. Oi, meu amor. E aí, tá tudo certo? Tá, tá sim. Eu tô arrumando a papelada aqui já, pra transferir tudo no nosso nome. Ai, que delícia. Eu adoro você. E as passagens? As passagens já tá tudo comprado também. Tá bem aqui embaixo. E fica tranquila que a gente vamos conseguir ganhar a empresa, carro, casa e tudo. Ela não vai ficar com nada. Sério? Sério, meu amor. Ah, e tem outra coisinha. Ah, gente, vamos se casar também. Sério isso? Sério. Licença, patrão. Eu vim só recolher o lixo e dar uma limpezinha na sala, posso? Nossa, cara, você é muito conveniente, viu? Mas você tem cinco minutinhos pra limpar essa sala aqui, beleza? É rapidinho, patrão, eu prometo. É rápido mesmo. Rapidinho, rapidinho, tá? Pra que isso tudo de dinheiro? Uma aliança. Vai, isso daqui é pra passar a empresa toda pro nome dele? Será que a Sabrina já tá sabendo disso? Não sei se eu não tá pra ela. Amor, eu tô um pouco preocupada. O que, meu amor? Esse rapaz parece ser muito esperto, viu? Parece, eu sou muito mais que ele. Acho melhor a gente tomar mais cuidado com ele. O que você acha de você sumir com esse daí e esconder isso, hein? É verdade, né? Eu sou mais esperto que ele, mas a gente não pode ficar bobeando também, não. Olha, eu vou guardar isso aqui. Chefe, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com você. Tá bom, eu vou mandar pra você. Tá? Tchau. O que que foi, Marcelo? Desculpa te atrapalhar, chefe, mas é muito urgente. Eu fui limpar a sala do seu Gabriel agora e eu vi tudo. Eu vi tudo que tinha lá. Do que que você tá falando, Marcelo? Não explica direito. Tudo, de tudo ele tá te enganando, Sabrina. Ele tem uma caixinha assim com um negócio de dinheiro desse tamanho, com uma aliança lá dentro. Ele também tem uma papelada que vai passar tudo pro nome, a empresa pro nome dele. Não, o Gabriel não faria isso comigo. Acho que você tá confundindo as coisas. Você tem certeza do que você viu? Tenho certeza, fui eu que vi, ninguém me confundiu, não. Mas o Gabriel não faria isso comigo. Mas tem uma ca... Que gritaria isso aqui, o que que tá acontecendo? Eu contei tudo pra ela, tá? Eu contei da caixinha, contei do dinheiro, contei do contrato também. Quem tá mandando você mexer na minha mesa, cara? Do que que ele tá falando, Gabriel? Eu quero saber que caixinha que é essa. Eu também quero saber. Tá na mesa dele, vamos lá que você vai ver. Tá na mesa dele. Você não mexe nas minhas coisas, viu? Vamos. Olha lá, essa caixinha aqui, o resto do papel tava aqui em cima. Ele deve ter tirado daí. Vamos ver aqui. Mas pode olhar. Uai, é uma aliança. Tava com um monte de dinheiro aqui dentro. Então, era pra mim tipo de encasamento, mas se não fosse esse babaca, tivesse estragado tudo, tava aqui dentro. O que que você tava tentando fazer, Marcelo? Olha, amor, até agora você não entendeu que ele veio pra estragar nosso relacionamento? Tava com um monte de papel em cima, assim, o contrato tava no meio. Tá, e cadê, então? Marcelo, você tirou, igual o dinheiro que você tirou daqui. O dinheiro que eu tirei, que eu achei nas suas coisas, esse dinheiro aqui, tava nas suas coisas, na sua mochila. Eu não peguei, acredita em mim, eu não peguei. Você sabe que eu sempre fui honesto. Que decepção, Marcelo. Eu confiava em você, mas diante dessa situação eu vou ter que te demitir. Mas eu não fiz nada, Sabrina, acredita em mim. Vaza. Você pode ir. Desculpa, amor, por ter duro de cuidado de você. Não, amor, não tem problema, não. Ele não era assim, ele era uma pessoa tão honesta. Já te falei, você não deve confiar nem na sua própria sombra. Fique tranquila, tá? Tudo prontinho. Consegui enganar aqueles dois babacas certinho. Ó, eu tenho tudo aqui, ó. Sabe o que que é isso? Isso é a prova do que eu tava falando. Seus documentos e o dinheiro, tá tudo nesse papel aqui, ó. Isso aí não vale nada não, cara. Já tá tudo no meu nome agora, tá? Hum, não vale. Só falta eu pegar minhas coisas. Olha, você acha que eu ia conseguir? Você não conseguiu não. Você e ela é dois babacas. Você não ia conseguir nada. É isso mesmo que eu tô escutando, Gabriel? Não, amor, não é isso não. Você tá tentando me enganar? Amor, não é isso. Você tá querendo não. Ah, mas isso não, não explica. Olha, amor, isso aqui é outra coisa. É daqui da empresa. Fica tranquila, tá? Esse cara tá ficando... Sai daqui, cara, vai! Você acha mesmo que eu não ia acreditar no Marcelo? Eu conheci ele há anos. Eu tenho confiança nele. Olha, eu quero que você saia da minha empresa e da minha vida e fica bem longe. Que eu já chamei a polícia. Você vai pagar por tudo isso que você fez. Vocês não vão conseguir nada daqui. Tá precisando que vá pra onde? Bora, rapaz. Você tá preso. Vocês me pagam, viu? Não fala nada. Marcelo. Filmei tudo também. Que bom. Mas assim, me desculpa por toda essa confusão. Eu não queria ter te metido nessa. Nada, Sabrina. Que bom que eu consegui ver. E me ia te enrolar. É, mas então... Será que você aceitaria tomar um café comigo? Eu? Claro. Olha, essas roupas que você me deu aqui... Estão bem bonitas, mas será que tá à sua altura? Moça, moça, por favor. Me ajuda, eu tô com muita fome. Por que você fez isso com ela, sua má educada? Essa menina é toda suja. Não, a gente tá pegando em mim. Ela te machucou, meu amor? Não, moça. Será por que ela fez isso com você? Só porque eu fui lá nela, porque eu tô com muita fome. Sério, vem pra casa que eu vou te ajudar, tá bom? Olha, eu vou colocar um suquinho aqui. Você pode tomar, encher a barriguinha, tá bom? Muito obrigada por você estar falando comigo, viu, moça? Por nada, meu amor. Eu só vou atender o celular aqui e já volto. Você pode ficar tranquila aí. Come tudo. Por favor. Alô? Sim, pode falar. O quê? Não. Não faz isso comigo, não. Por favor. Eu te contratei porque disseram que você era o melhor detetive. Não, por favor. É sério. Não desiste de procurar ela, não. Eu tô te pagando pra isso. Por favor. É sério. Me ajuda. Tá bom, Vitória. Tá bom. Eu vou ver se eu consigo mais algumas informações e qualquer coisa eu te aviso, viu? Tá bom. Moça, por que você tá chorando? Quem você quer encontrar? É a minha filha. Tá cada vez mais difícil encontrar ela. Ela sumiu. Olha, é só você ter fé. É muito fácil falar isso, né? Você é muito pequena. Você não entende da vida ainda. Então é fácil falar de ter fé. Olha, tia. Você me ajudou. Você me deu comida. E o bem sempre volta pra você. Continua tentando. Você vai encontrar ela. Tia, muito obrigada por ter me ajudado, viu? Não precisa agradecer, não, meu amor. Eu queria ter feito mais por você, mas eu não posso. Mas toma aqui algumas moedinhas pra você comprar alguma coisa pra você comer depois, tá bom? Tia, eu também posso levar biscoito? Pode sim. Pega lá. Olha, toma cuidado na rua, tá bom? Muito cuidado. Tá bom, tia. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Nada. Alô, o que você tem pra me dizer hoje? Olha, Vitória, aquele rapaz que você falou, infelizmente ele faleceu. Mas eu tenho novas notícias sobre a menina. Mas só que eu só não sei se você vai gostar, viu? Como assim eu não vou gostar? O que que tá acontecendo? Fala logo. Então, Vitória, sua possível filha agora é moradora de rua, mendiga, ou trombadinha, eu não sei o que que ela é. Mas eu vou te passar o endereço, se você quiser ir lá, ela sempre fica lá, viu? Se você quiser ir lá, pode passar lá. Se você quiser ir lá, vai lá. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha, só confia em mim. Você tem que ir ali fazer um exame de DNA, por favor. Vem comigo, tá bom? Será que eu quero fazer um exame? Olha, não vai doer nada. É rapidinho. Por favor, confia em mim. Tá bom. Nicole, eu estou com o resultado. Eu posso abrir? Claro, abre. Vai, fala, Sousa Filha, Sousa Filha. Sim. Nossa, filha. Eu não acreditava que eu ia te encontrar um dia. Aquela vez quando você veio aqui na minha casa alimentar, eu senti uma coisa no meu coração. Eu já estava sentindo. Você não era só uma simples moradora de rua. Nossa, eu estou tão feliz, filha. Eu estou tão feliz. Fernanda. Ô, Fernanda. Ô, Fernanda, o que você faz em casa do meu primo? Puxa, amor. Você chegou cedo. Cheguei. É porque eu estava fazendo umas coisas lá, só que já deu para me terminar rápido. Eu ia até te chamar para a gente dar uma saída. E você? Vai para onde, assim? É que eu estava me arrumando, aí seu primo me gritou dizendo que queria um copo de água. Aí eu acabei vindo trazer para ele. Nossa, amor. Mas seu batom todo borrado, o que aconteceu? É que eu estava me maquiando, eu me assustei, entendeu? Aí acabou borrando. Sério, amor. Mas que coisa estranha, né? E você já vai sair assim? É, eu vou sair com as minhas amigas. Ah, pois então tá bom. Pode ir lá, amor. Não, amor. Você não precisa abrir, não. Ele está dormindo. Você vai incomodar seu primo? Ah, mas é que eu queria falar com ele. Mas ele está dormindo, tá bom? Então eu vou ali terminar de me arrumar, aí você fica aí, tá? Tá bom, amor. Bora, Marcos. Acorda. Eu sei que você não está dormindo. O que aconteceu aqui? Puxa, filha. O que foi? Vambora, me conta logo. E essa boca toda borrada? Não. É que eu pedi um suco ali pra... Suco? Sim. E cadê o copo que você estava bebendo? Não, primo. Aqui eu fui com um copo descartável. Eu joguei ali na janela ali. Ah, eu sei. Então, primo, vai desculpando, né? Porque eu cheguei com a cabeça muito quente, estressado. Nossa. Mas eu estou muito feliz que você está aqui, tá? Estou muito feliz que você vem passar esses dias aqui em casa. Que você está dando super bem com minha mulher. É, primo. Jamais eu faria uma coisa assim, primo. Aí... É, coisa da minha cabeça. Mas vai desculpando. Tá bom, primo, então. Vou voltar aqui e dormir, então. Ai, eles pensam que me enganam. Só que eu vou dar um troco neles. Eles acham que eu sou besta. Acho que eu não ia me desconfiar de nada. Isso daí não me engano, não. Amor, você ainda está se arrumando. Oi, amor. Então, eu estava olhando esses dois batons aqui. Qual é o que você acha que combina mais comigo? Ah, esse aqui combina mais com você. É bem mais bonito. Amor, é mesmo. Eu usei esse de manhã, né? E ficou super legal em mim. Ah, mas todos em você ficam muito bonitos mesmo. É por isso que eu te amo. Pode passar qualquer um, vai ficar perfeito em você. E que horas que você vai sair? Ah, amor, deixa eu te falar. As minhas amigas acabaram cancelando. Sério, amor? Uhum. Ah, então eu queria saber de você se a gente não podia fazer outra coisa, já que elas cancelaram. Então, eu já estava até com um plano em levar você para sair hoje. Sério, amor? Sério. Naquele lugar que você sempre teve vontade de ir. Sempre me chamou. Nossa, amor, é por isso que eu amo tanto você. Ah, e aí você topa de ir com a gente? Com toda certeza. Então, mas eu não vou só com você. Vou chamar meu primo também para ir com a gente. Ah, amor, então vai ser a melhor viagem do mundo. Ah, você vai gostar mesmo. Tenho certeza que ele também vai gostar. Como ele lá não foi por lá, você sempre teve vontade de ir, né? Uhum. Ah, e depois a gente vai nós três. Depois vai arrumando suas coisas para a gente ir. Ah, amor. Não precisa colocar muita coisa não, tá? Eu vou falar com ele para a gente ir. Não, amor, deixa que eu falo com ele. Ah, você vai? Deixa dar uma notícia para ele, ele vai ficar muito feliz, tenho certeza. Ah, pois vai mesmo. Pois vai lá, fala para ele. Pois eu não vou nem estar arrumando mais essas coisas aqui. Vou lá dizer para ele arrumar as coisas dele, tá bom, amor? Pois vai, amor. Não precisa colocar muita coisa, tá? Então, amor, eu trouxe ele aqui que eu já contei a novidade para ele. Ah, você já contou, amor? Já. Então, você já arrumou as coisas? Não, amor. Ah, pois vai. É verdade mesmo, primo, que você vai me levar. Então, primo, é assim, a gente decidiu sair e eu vou te levar lá para conhecer, você vai gostar muito. Nossa, primo. Vai ser a melhor viagem. Então, vai lá arrumando suas coisas, que já já eu vou lá, tá? Tá bom, vou lá. Não precisa levar muita coisa não. Tá bom, então. Pois vai lá, amor, também. Ah, então eu vou, amor, tá? E aí, tá terminando de ajeitar as coisas? Eu tô terminando aqui, primo, né? Pois organiza aí, que vai dar tudo certo, tá? Você vai gostar muito da viagem. Faz tempo que ela tem vontade de viajar para lá. E hoje eu decidi levar ela. Aí eu vou te levar também, como você já está aqui há muitos dias, né? Jamais ia deixar você aqui só e sair sozinho com ela. Ah, primo, não tinha nada não, mas como você já me convidou, né? Ah, que é isso, meu primo. Pois ajeita aí, viu? Que a gente já vai sair. O motorista já está chegando para a gente ir. Só vou botar essas camisas aqui, tá? Tá. Tá. Ó, o motorista já chegou, amor. Nossa, amor, eu tô tão feliz com essa viagem. Nossa, por mim eu também tô muito feliz. Ah, me dá a bolsa de vocês. Sério, amor? Sem problema. Ah, então obrigado. Tá bom, então. Bora, vai, vai. Vamos, vamos, tô muito feliz. Chegamos, é aqui, viu? Nossa, amor, que distância. Ah, é por causa que a gente vai ter que pegar o voo aqui. Mas aqui, você deu certeza? Calma, que a gente ainda vai conversar. Tem certeza, primo, que é aqui. A gente vai ter que andar mais um pouco pra cá. Mas é que tá tão estranho. Mas então tá bom, né? Você deu certeza que é aqui mesmo? A gente vai andar mais um pouquinho. Vai por aqui. Mas como assim, amor? É tão estranho aqui. Você não tá achando aqui um local que você nunca veio por aqui, não? Não. Ah, por esse local aqui a gente ia andar mais um pouco. Só que aqui combina mais com vocês. Por quê? Mas como assim? Como assim? Vocês são pior do que esse lixo aqui. Vocês achavam que eu não ia descobrir tudo. Você me traindo com o meu primo. Por que você tá fazendo isso, amor, comigo? Eu já descobri. Você dizendo que tinha levado água pra ele. Ele me falou que tinha levado o soco. Vocês nem pensaram que eu ia desconfiar disso. Não combina isso aí, não. Viu? Vocês são dois covardes. Como é que você é desse jeito? Se diz meu primo e fazer isso comigo. Quero agarrar minha mulher e ela fazer isso comigo também. Dentro da minha casa. Mas amor, eu não fiz isso com você, não. Você fez. Não vem mentir pra mim, não. Esse lixo aqui vale mais do que vocês, ó. Se viram aí vocês dois. Dá um certo em vocês por aí. Isso é tudo culpa sua. Isso é culpa sua. Isso é culpa sua. Você é batulando, você falou coisa errada pra ele. Meu que era açúcar, não era água, não. Você é um idiota. Você é emprestado mesmo. Jayane? Oi, meu amor. O que você tá fazendo aqui? O que você faz sozinha aqui tanto nesse quarto? Nada. Eu tô trocando de roupa. Já tô indo lá te servir, tá bom? Tá bom. A gente tô com fome. Tá bom. Vai lá, vai. Vai rápido. Consegue sozinha ou você quer me ajuda? Você tá muito nervosa. Vai logo. Vai, vai. Você falou pra mim que eu não tinha marido. É claro que eu tenho marido. Quer dizer, um projeto de marido, né? Você não viu que ele não presta mais pra nada? Não tem como ficar passando esses sustos, né? Ah, deixa isso pra lá. Vamos curtir o momento. Aliás, eu quero que você todos os dias aqui na minha casa. Desse jeito? Desse jeito. Não precisa saber. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E eu tenho uma surpresinha pra você. O que que é isso? Como eu sou boazinha, olha aqui. Ó. Tudo isso. E aí? Topa? Mas é claro. Agora eu preciso ir, tá? Tem que ir lá da comida pra aquele velho babão. Não demora. Olha aqui. Não vou ficar dedicando o resto da minha vida pra você não, tá? Que barulho é esse? Tem barulho nenhum aqui. Tá delirando agora? Pois é. E você vai comer isso aqui tudo. Ai, é ruim. Ah, o problema é seu. Tá horrível. É ruim também a vida que eu tô levando. Nem por isso eu tô reclamando. Tá horrível. Eu não quero mais. Vai pegar o seu dinheirinho na sua aposentadoria e vai pagar uma cuidadora. Porque eu não sou obrigada a ficar cuidando de você. É horrível. Ficar levantando cedo pra fazer café da manhã, almoço, janta, dando banho. Ó, de jeito nenhum. Bora, abre essa boca aí, pô. É porcaria, eu não quero mais. Abre essa boca e fica. Não quero mais. Fica fome agora, agora. Eu não quero mais. Eu tô mandando. Ah, você não vai comer não, né? Não, não quero. Então, beleza. Fica aí com fome. Eu lavo minhas mãos com você. Horrível, tá? Isso aí. Ódio, veja a hora de me livrar desse velho. Seriamente. Ai! Ai, que isso? Vem cá. Violência. Mas quanto tempo você vai ficar fazendo esse coelho? Coelho o quê? Tá tratando ele igual um vira-lata. Ah, mas é isso que ele merece. Quem mandou ele sofrer um acidente e perder a visão? E por que você demorou? Foi nada, não. Foi nada, vem cá. Não dá sim, homem, hein? Ai, mas eu fico indignada com ele. Eu não vejo a hora de me livrar desse homem. Como é isso? Ele é um velho babaca. Não tá servindo pra nada. Eu só quero você agora, tá? Jayane! Ô, Jayane! Jayane! Ô, Jayane! Amor! Amor, corre aqui! Tô indo, amor! Tô indo, tô indo, tô indo! Ui, tá? Homem, você sabe quem tá vindo ali? Uai, é uma casada? Pois é, e tá com dois homens. Aproveitando que o outro é cego. E tome, ir nele. Só não tem tamanho, né? Sem vergonha, viu? Amor, é a Maria e os dois o João. Bora ver, bora, bora. Bora ver. Anda logo. É um favor que me faz se cair. Vem, amor. Oi, vizinha, tudo bem? Oi, com mais. Oi, bom dia. Tô ótimo, e você? Eu tô bem. Pelo que eu tô vendo, você tá... É ótima mesmo, viu? Ah, sempre maravilhosa. Hum, ótima mesmo. Oi, seu Luiz, tudo bem com o senhor? Eu tô levando a vida. O senhor tá levando a vida, mas sua mulher tá levando a vida muito bem, viu? Guarde seus comentários sórdidos pra depois, tá? Tá acontecendo alguma coisa aí, Gaiane? Não, não tá acontecendo nada. Vamos? Aqui já deu o que tinha que dar. E a Mô, longe de mim ficar falando, sabe? Mas eu fiquei sabendo que ela sustenta ele. Por isso que ele tá com ela. Coitado, né? Depois que ficou cego. Nunca mais ele viu nada. Ah, pois é, não prestou nada. Eu quero saber, será que é só com ele? Porque eu também já, tipo, eu vi agora, mas eu escutei pelos outros que tem mais. Não, isso aí tem mais uns 10, no mínimo. E ela tira o dinheiro do seu Luiz? Claro. Ela cuida dele, ela tira o dinheiro dele pra dar pros outros. Afinal, ele não tá dando conta de nada, né? Ela tem que arrumar um aqui. É, longe de mim falar. Vamos, amor. Vamos embora. Não, chega, chega, chega. Pra falar a verdade, não, amor. Olha lá. Os mais fofoqueiros, viu? Não tem o que fazer. Fica na porta especulando a vida do outro. Por isso que eu não gosto. Mas em breve eu vou me mudar. Olha aí. Olha aí. Jayane, me ajuda, Jayane. Ajuda nada. Eu tenho um cara o quê? De cão guia? Te levanta. Nossa. Por que você tem esse troço aí, essa varetinha? Ai, meu pé. Fiz minha unha ontem. Ô, homem imprestável. Vai, te levanta. Vai, te levanta. Isso. Por que você tá assim comigo? Você não era assim. As coisas mudam. Você também não era assim. E se tornou isso aí um parasita. Me solta. Jayane, chega disso. Chega do quê? Como é que você deixa o cara cair e não ajuda ele? E você é pago pra quê? Pra ficar ajudando? Mas eu não sabia que você... Você é pago pra me obedecer. Eu não sabia que você era casada. Por isso que eu entrei nisso. Não precisa você saber. Eu não tenho o que te dar satisfação. Como assim? Você vai continuar com isso? Vou. E você vai receber seu dinheirinho calado, tá? Eu vou é ir embora. Eu não volto mais aqui. Eu não quero mais isso. Volto aqui. Jayane, tem alguém conversando contigo? Não. Não tem ninguém, não. Você tá delirando. Tá bom. Vai, vai. Vai, vamos lá, vamos. Vou te contar, viu? Calma, amor. Tem como você andar mais rápido? Jayane? Jayane? Ah, o que você quer? O que você tem? Todo dia eu não me trechava. Feira isso na minha frente. Calma. O que está acontecendo contigo? Ah, você veio me perguntar o que está acontecendo comigo. É até hilário uma pergunta dessa. Me solta. O que está acontecendo, aliás, é o que não está acontecendo. É um homem de verdade aqui dentro de casa comigo. Isso sim não está acontecendo. E aí, te respondi? Ou você quer mais? Quer saber de uma coisa? Você fica aí sozinha. Eu estou saindo. Ela não perde por eu esperar. Ela está pensando que eu não estou sabendo que ela está me traindo. Tudo que é feito escondido, ninguém é descoberto. Ei! O que está acontecendo aqui? Peraí, peraí, peraí. Está indo para onde com essa caixa? Está indo para onde? Está me ajudando. O que os bisbilhoteiros fazem na minha casa? Oxe. E você? O que essa mala faz aqui também? Todo mundo? Eu não estou entendendo nada. Jayane, você lembra? Quando nós casamos, que você jurou amor sincero, puro e verdadeiro para mim? Pois você não cumpriu sua promessa. E eu descobri tudo. A partir de hoje, já acionei meus advogados. Você não tem direito a nada do que é meu. Você pode ir embora dessa casa agora, por favor. Isso é injusto? Onde foi que você bateu a cabeça? Sim, eu jurei. Amor, na saúde. Aí, quando ele falou na doença, você lembra que eu engasguei? Pois é. Então, não está válido. Eu percebi. Enquanto eu estava bom de saúde, enquanto eu enxergava, Você me dava valor. Você queria meu dinheiro. Queria eu todo. Mas agora, você viu que eu fiquei doente? Você me isolou. Você me trocou por outros machos na rua. E outra coisa. Esse não é o primeiro, não. As vizinhanças todas sabem aí, ó. Que você já pegou bem uns 10. E eu cego, sem enxergar, sem perceber. Mas eu desconfiava. Ai, agora faz me rir, né? Vem com esse discurso bonitinho. E sobre os vizinhos, bisbilhoteiros da rua, Aquelas câmeras de vigilância de 24 horas, Eu estou um pouco me lixando para eles. Quem está vivendo aqui com você, sou eu. Sabe quem está te dando comidinha, dando banho e aturando você 24 horas, sou eu. Não é aquela cabelo de fogo, nem aquele outrozinho, não, viu? Epo, epo, cartão, não. Cala a boca. Olha, Giana. Valeu o quanto durou, viu? Os bons momentos que passamos. Mas, infelizmente, já sei de tudo. Aliás, ouvi. Eu sou cego, mas eu escuto. São coisas da sua cabeça. Você inventou isso onde? O que você sabe? Você não sabe de nada. E eu não estou entendendo também o motivo dessa mala aqui. Você pode me explicar? Eu posso explicar. Ele não pode, mas eu posso. O que você está fazendo aqui, Marcelo? Eu já contei tudo para o seu Aloysio. Desde o início até a última briga que a gente teve na rua, onde ele caiu no chão e você não ajudou ele a levantar. Verdade. Isso é um absurdo. O que você está falando, hein? Você está inventando? Inventando, Jair. Até o dinheiro que você me dava, ele está sabendo. Não adianta você mentir mais nada. Dinheiro? Como assim, dinheiro? Eu nunca te passei nada. Está delirando. É por isso o dinheiro que eu lhe dava? Você dizia sempre que não tinha mais. Eu achei muito estranho. Tanto o dinheiro que eu lhe dava, eu não via nada que você comprava. Mas é óbvio que você não ia ver. Você é cego. Mas é óbvio. Óbvio que eu não via. Mas eu tenho um tato. Eu sinto as coisas. Graçado, né? Que para sentir outras coisas, você não tocava em mim, né? E eu não sentia. Na verdade, você não sente. Sabe por quê? Porque o meu amor por você, há muito tempo, esse cristal vem se quebrando. Você que fez isso. Eu já desconfiava que você me traia há muito tempo. Trai. Trai sim e trairia de novo. Está entendendo? Porque eu não sou nenhum robozinho não para ficar a base só de amor. Amor esse que não estava me satisfazendo. Quer ouvir mais coisas? Eu continuo. Você não tem vergonha na sua cara, né, Jair? Você vai assumir assim na cara dura mesmo? Manda embora, seu Luiz. Manda embora. Não tem mais o que fazer, não. Agora para quê, amor? Ele me ama, você não percebeu, não? Afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Você é uma mulher suja. Eu quero que você vá embora da minha casa agora. Inclusive, para o seu governo, já dei entrada e papelada tudinho com meus advogados. Você vai sair sem direito a nada. Sem direito a nada. E outra coisa. Nem a roupa que está aí eu vou lhe dar. Essas roupas vão ser entregues à instituição de caridade. Eu quero que você suma agora da minha casa agora. Pega essa mala aí, ó. Suma! Suma! Eu não vou embora desse jeito, não. Você está pensando o quê? Que eu sou um cachorro para você ficar chutando assim para a rua? De jeito nenhum. Não. Daqui eu só saio com as minhas coisas. Pega a sua mala. O que tem dentro dessa mala aí? Sei, foi eu que fiz. Sem mais. Por favor, cê dire. Estou perdendo a paciência mais e mais. Por favor, Jânia. Vai embora. Eu não vou embora. Sabe quem vai se retirar daqui? Você. E você que comprou a briga dele? Leva para casa. Pronto. Olha, mulher. Você está muito equivocada. Tudo bem, ó. Parabéns para os dois. Conseguiram o que queriam, né? Eu vou embora. Não precisa me mandar, não. Mas pode ter certeza de uma coisa. Eu voltarei. Chuchuzinho. Eu voltarei. Pronto, Alves. Agora acabou. Como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é Marcelo. Quero te agradecer por tudo, cara. Não te conheço. Não sei de onde você veio. Mas muito obrigado pela sua lealdade. Você foi um cara que teve compaixão. Em ver um cego que nem eu. Eu não sou cego por acaso. Foi um acidente. Eu mantinho essa casa tudo de bom, do melhor. Igual como eu mantei agora. Mas antes era só maravilha. Depois que eu tive esse acidente, que perdi as minhas vistas, essa mulher mudou completamente. Os vizinhos tudo falando que ela estava me traindo. Não sei por que isso. Ela, em vez de me cuidar, ela me maltratava. Então eu lhe agradeço muito desde já. Eu já desconfiava que ela me traía. Mas eu queria ter a certeza. E a certeza foi essa. Muito obrigado mesmo, viu? É, seu Aloysio. Depois de tudo que eu vi que ela fazia com você, eu vi que não era certo o que a gente estava fazendo. Te peço mil perdões. E eu juro para você que eu não sabia que ela era casada. Assim que eu descobri, a primeira coisa que eu fiz foi eu te contar. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Não precisa de desculpas. Porque você não foi nem o primeiro, nem o segundo e terceiro. Eu acho que uns dez passou na mão dessa mulher. E eu sem saber. Eu somente desconfiava. Ela desvizou tudo ria da minha cara quando eu passava com ela. Mas desde já, muito obrigado. Eu lhe agradeço. Deixa eu ajudar o senhor. Vem cá. É, Marcelo. Pelo menos eu me livrei daquela caginana. Aquela mulher era uma cobra. Só não tinha tamanho, mas era uma cobra. Cuidado com a parede. Perigosa. Que livre dela. Agora sim. Agora eu vou viver minha vida. O senhor fica bem sozinho? Sim, pode deixar. Aqui eu sei. Aqui eu vou viver.